Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Desemprego é o menor no Brasil nos últimos dois anos. A taxa ficou em 6,8% no ano passado. Brasil reúne ministros da Rússia, Índia, China e África do Sul que compõem o BRICS. Em discussão, migração, mortalidade materna, AIDS, envelhecimento, mulheres, crianças e idosos. Começa amanhã a operação carnaval nos principais aeroportos do país. Aumento da fiscalização de voos e a proibição da venda de passagens acima da capacidade do avião estão entre as ações. E ainda, mais de um milhão de crianças de 6 anos que fazem parte do Bolsa Família devem ser matriculados no ensino regular. Famílias devem atualizar informações para o acompanhamento da frequência escolar. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá! Voz do Brasil!